Quem Trabalha O Ponte São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar Antigamente eu não tinha juízo Mas hoje eu penso melhor no futuro Graças a Deus Sou feliz, vivo muito bem A boeria não da camisa ninguém Passe bem Quem trabalha é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar Quem trabalha é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar O Ponte São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar O Ponte São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar Antigamente eu não tinha juízo Mas hoje eu penso melhor no futuro Graças a Deus Sou feliz, vivo muito bem A boeria não da camisa ninguém Passe bem Passe bem Passe bem O Ponte São Januário O Ponte São Januário O Ponte São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar O Ponte São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar O Ponte São Januário O Ponte São Januário Leva mais um operário Obrigado.